Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Márcio Beltrão e bem-vindos a mais um vídeo Mabelli aqui no Beltrão Box. Então por favor, já deixe um like neste vídeo. Como vocês estão vendo agora na tela, ontem após a participação da Isabelle no pódio delas, ela e o Matheus fez uma live que deram vários detalhes do namoro deles e vamos conferir tudinho agora. Preparei com muito carinho para vocês, então por favor meus amigos, deixem um like e roda o VT. Vem, morena me dançada, venda para o teu povo, vem. Vai, Edgar, vem aqui, vem, morena me dançada. Mil anos depois, né, Beauty? Mas eu cheguei, né, meu amor? É ralado de contra-orna. Ai, bicha, porque a minha vida é muito corrida. A empresária de sucesso. É, bicha. Você é a grande rainha do Brás. Nem a Bia do Brás não está tão ocupado com você. Nem a Bia do Brás, né? Cadê a minha amiga Bia do Brás? A Bia do Brás tá arrasando por aí, irmão. Não deixa eu ver ela tomar uma hora dessa. Nem a Bia do Brás é tão mais ocupado que ela. Ai, eu amei esse chunelinho, com a sandalinha. Eu amei. A arena falou também, sábado, sábado. Bela, como uma noite de luar, com essa cor branquinha. Ai, linda, linda, linda. Ó, diga que arrasou muito no pódio delas e que eu amo esse casal. Beijo pra uma Bia do Brás. Ai, gente, obrigada. Que bom que vocês assistiram. Muito obrigada. Foi muito legal. Muito mesmo. A gente não deve ir daqui rapidamente. E um beijo pro Mabeli. Gente, vocês são incríveis. Vocês amam Mabeli, né? Eu também era muito Mabeli. No BBB. Ó, Matheus. Olha o Matheus ali, mas meu Deus. Obrigado pelo carinho. Invadindo a nossa grande privacidade. A nossa grande conversa. E a gente tá aqui assistindo. Uma grande bagunça. E é isso. Arrasou. Beijo, meu povo. Olha essa daqui, ó. Mana, pede pra esses pais da gente fazer uma live, nem que seja no app vizinho. Vamos fazer. Quem ama muito o app vizinho, inclusive, é o Matheus, né? O Matheus e o meu. Tu gosta, Matheus? Vai, Matheus. Vai começar. É, Matheus. Uma hora da manhã. Matheus, as pessoas estão dormindo. As pessoas estão dormindo. Você vai contar as pessoas. Hoje é sábado. Olha já. Hoje é quinta. Hoje é feita no mundo. Hoje é sábado. Hoje é sábado. Mas, Matheus. Já comecei. Já começou? Ah, o Matheus, ele é demais. Cuidado falando. Bora ver. Essa grande loucura que vai lá. Uma loucura que vai lá. Pergunta se gostaram dos tênis que a gente acabou de receber. Você gostou dos tênis? Eu adorei. Eu amei o meu também, igual a você. Eu adorei. Olha. Muito obrigado. Eu amei também. Que Deus abençoe. Obrigada. A gente vai apostar. Foram os fãs do casal, né? Foram os fãs do casal aqui em São Paulo. Gente, eu amei. Sério. Arrasou, gente. A gente de Gabriel. Uma grande caixinha aqui. Arrasou. E aí, gente. Tudo bem? 280 pessoas. É muita gente. Meu Deus. Ai, eu tô com a cara inchada. Deixa eu esperar aqui. Só pra... Não, vem aqui na próxima se você gostou dos tênis. Pergunta se gostaram dos tênis que a gente acabou de receber. Não, peraí. Já, vai lá. Aí, tá. Você gostou dos tênis que a gente acabou de receber. Você gostou dos tênis. Adorei. Eu amei. Eu também, igual você. Eu adorei. Olha. Muito obrigado. Eu amei. Que Deus abençoe. Obrigada. Foram, foram, foram. Foram os fãs do casal. Foram os fãs do casal. Eu amei, sério. Arrasou, gente. A de Gabriel. Uma grande caixinha aqui. Oi, gente. Oi, Ed. Adele. A Malu. E aí, meu povo. Isso é onde, Matheus, que a gente tá? No TikTok. Tu já tá no TikTok live? Mas, meu Deus, curumi. Olha ainda. O Matheus, ele deveria trabalhar com o negócio de live, gente. Que ele ama live. Eu fico chocado. Eu aprendo muito com ele. E aí, gente? Como vocês estão? Ela fala que aprende comigo, mas hoje ela deu um show lá, né? Ah, você é um príncipe. Gente, vocês têm que falar, Matheus, vai dormir, que o Matheus não dorme, gente. Mas daqui a pouco nós temos... Não, a gente tem que dormir. Isso significa dormir. Tá na hora de você dormir, Matheus. Eu tô falando bobagem, já. Mas, meu Deus. Tô adorando de você dormir, Matheus. Bora dormir. Ah, meio podcast, irmão. Obrigada, gente. Oi, amiga. Amiga, é rápido que eu falo aqui. O que que é? Oi, amiga. Peraí. Peraí, pessoal. Olha o que que a gente tá assistindo. Deixa eu ver se eu andei aqui, vira a câmera aqui. Olha lá. O que que vocês acharam? Qual a boa, gente? A bota que tá. Vou usar, né? E genérico? Amor, já pede pra trazer umas garrafas d'água. Ah, compra outra. Não, uma garrafa d'água. A farmácia tem? Uma garrafa pequena, de água, duas. Por favor. Aí, a gente vai viajar. Deu um litro, amor. Uma barra, a gente vai viajar. Mas eu tomo um litro sozinho. Aí, traz uma garrafa de um litro. Traz esse genérico, mano. A gente paga tudo aqui, gente. Ela quer poupar contigo. E aí, gente? O que tá acontecendo aqui? Tua namorada mandou muito bem. Ah, quero encontrar sua avó Neuza. Obrigado pelo carinho com o povo gaúcho. Que isso? Que eu vou agradecer, pessoal. Obrigada, gente. Eu nunca tinha participado de uma live na minha vida no TikTok. Só o Matheus mesmo, olha. O Matheus é um grande aviso no TikTok. Mano, o Matheus, ele posta tudo. Foi. Matheus, ele posta tudo. Eu amo o Matheus. Eu já cheguei lá no show. Ai, gente, um beijo pra vocês. Obrigada pelo carinho. Obrigada pra todo mundo que assistiu o Pó de Belas. Obrigada. Olha já. Que isso já? Já falou olha já, Matheus. Já, ele fala olha já, pavulagem. Ele fala tudo. É, muita pavulagem. Olha já. Olha já, olha já. O Ed tá gravando nós, né? Eu tô no... Tu tá no TikTok, eu tô no Insta. Sério? É uma live coletiva. É uma live coletiva. Aqui, ó. O Ed tá fazendo uma live no Instagram dele. Eu tô aqui no TikTok. A Cunhantã. Olha lá, a Cunhantã. No podcast, ó. Ah, é uma grande coleção. É uma live dando uma live. Fala só o Matheus chegar aí e fazer uma live. Aí ele fala que dá uma flechada aí no pessoal. Ele tá bebendo nada de madrugada. Isso que não bebe, né? Imagina se bebesse. Imagina se bebesse, né, gente? E? Pode, eu já posso tirar a minha maquiagem? Pode, né? Pode, amiga, pode. Eu te autorizo. Imagina se bebesse, né? Olha aí. Imagina se bebesse. Imagina se bebesse. Tu também. Eu já sei o que eu vou fazer. Vai, Matheus. Se despede dos nossos balões. Diz que você tem que dormir. Olha, eu já sei. Fala, eu tenho que dormir. É a minha boca assim, eu tenho que dormir. Tá na minha hora de dormir. Agarradinho. Agarradinho. Beijo, tio. Pronto. Esquecido. Eu tenho que dormir. Beauty. Vai, tem uma pergunta bem aqui, ó. Bem legal. Qual? Isabelle, você se importa de seus filhos chamarem caras dos homens de mãe? Pois é. Uma das coisas eu tenho até uma cesta básica. Uma cesta básica. Desculpa, gente. Não, tem nada a ver. Uma cesta de presente no dia das mães. Por conta... Aí eu não entendi, né? Aí eu é igual. Uma cesta básica, lembra? Do lado, uma cesta básica. Básica. Uma cesta de café da manhã. Dia das mães, olha já. Aí quando eu fui ver, tia Lá, que você é a nossa mãe dos Mabeli. E o Matheus é o pai. Foi que eu fui entender. Aí eu fiquei muito feliz, com carinho. Claro. Aí teve outro dia, agora que eu encontrei uma foto minha, algum Instagram assim, de fã clube. Aí ela falou, nossa, como a nossa mãe é linda. Aí eu falei, nossa mãe? Olha já. Aí fui lá ver sobre isso. Aí foi aí que eu fui entender. Achei muito legal. Muito liso. Aí quando eu tava vindo, eu falei, ah, eu vou encontrar com os pais de outra semana. E tinha vários recados aqui. Tinha mil recados. Não, e a Isabel, ela é mãe da Jackson, do Apolo e do Chupim. E do Chupim, né? Olha, lembrando que você me prometeu uma égua. Do fofinho e da... Lembrando que o Matheus me prometeu uma égua de presente e... Ela mandou uma égua. Do fofinho e da petiça. Não, mas a égua já tá dada. Já é só tu ir lá e ver qual... Agora eu quero a minha égua. Olha aí, ó. Qual a sua nome dela, Matheus? Rapaz, eu não sei. Olha, posso colocar a nome dela? De petiça, Matheus? Pode. Ah, então eu dou uma égua de petiça. Ou não? Não, vou colocar outro. Vamos ver outro nome, outro nome que você usa na Amazônia. Tá, mas me dá ela que eu decido o nome. Primeiro me dá ela, depois eu decido o nome. Mas eu te dou umas 10 éguas se tu quiser, Matheus. Eu acho bom, olha, agora é 10. Vocês tão gravando aqui. Tô gravando aqui, aqui. Tem que fazer uma cabana pra Isabel, só pra ela. 10 éguas agora. Pronto, que ele prometeu. Eu quero ver. Ele vai me dar que eu sei que ele conta. Viu, aí, ó. Se Deus quiser, é um gado. Vai, gente, ela também. Eu morro. Ó, a gente fala, oi aqui, Matheus. Diz pra eles que a gente ama ser filhos dos pais casados. Um beijo, pessoal. Muito obrigado pelo carinho com a gente. É. A gente tá muito feliz de estar vivendo tudo isso. Nem parece verdade tudo que a gente tá vivendo. Mas a gente é muito grato por todos os presentes, por todas as mensagens, por todo o carinho. Por nos defender em muitos momentos. Muito. É. Até eu e do céu. Mas é um prazer enorme. Um beijo. E sigam acompanhando. A gente tá muito feliz. Tchau pra vocês também, que a gente vai assistir o podcast. Apoiando, pessoal. Também vou dar tchau por aqui. A gente daqui a pouco tá se ajeitando já pra viajar de novo. Tem algumas coisas aí pra acontecer. Pra acontecer e se Deus quiser, umas novidades. O pessoal tá perguntando se vai ter novidade. Tem algumas coisas aí. Já tô sem voz. O que que tá dizendo aqui? É. Agora tem alguns feriados aí. Mas muito obrigado mesmo por tudo que vocês fazem. É um prazer enorme estar sempre falando com vocês. Muito obrigado aí por todo o apoio que vocês deram pra Isabelle hoje. 30 mil pessoas assim, ó. Bombando lá no podcast. Pode delas. Eu fiquei muito feliz, assim, emocionado de ver ela falando. Eu sou suspeito de falar, né? Porque eu adorava, amava ver ela falando da cultura dela, das coisas que ela ama. E aí hoje, toda vez que ela vai falar, ela fala muito bem, né? E também ela falando de mim, olha, eu fiquei emocionado. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe todos vocês. Como eu falei na live do Ed, Nós somos muito gratos por tudo que a gente tá vivendo. Nossas vidas. A minha, principalmente, que mudou da água pro vinho. A Isabelle já tinha uma carreira já como artista. Mas agora só alavancou, graças a Deus. E eu, assim, vivendo esse sonho. E graças a Deus tenho ela no meu costadinho, me ajudando, me incentivando. E eu, de alguma forma, tentando ajudar ela também. A gente protegendo um ao outro. Isso que é muito importante, tá bom? Um beijo pra vocês. Um bom descanso. E obrigado pelo carinho. O Matheus é um grande vice no TikTok. E eu, mano, acho que eu já cheguei logo sentando no chão, né? Daqui a pouco tava todo mundo sentado nesse chão aqui. Olha já! O que é isso, já? Tu já falou, olha já, Matheus. Já, ele falou, olha já, pabulagem, ele fala tudo. É muita pabulagem. Olha já. Olha já, olha já. A gente tá gravando, né? Eu tô no... Tu tá no TikTok, eu tô no Insta. Sério? Uma grande live aqui, mano. Ela ali no podcast. A gente tá fazendo uma live no Instagram dele. Eu tô aqui no TikTok. E a Bonita falando lá... Ela tá se ouvindo aqui. No podcast, ó. Ah, é uma grande conexão tribal. E numa grande madrugada, né, gente? Pode, amiga, pode. Eu te autorizo. Imagina se bebesse, né? Imagina se bebesse. Imagina se bebesse. Cadê? Eu já sei o que eu vou fazer. Vai, Matheus. Se despede dos... Cadê onde é que eu vejo? Já sei. Izabim. Agarradinho. Agarradinho. Beijutinho. Pronto. Iz... Beauty. Vai, tem uma pergunta bem aqui, ó. Bem legal. Isabelle, você se importa de seus flores chamarem carosamente de mãe? Pois é. Já tá chegando lá, como a sexta bar... A sexta bar... Desculpa, gente. Não tem nada a ver. Uma sexta de presente no dia das mães, por conta... Aí eu não entendi, né? Aí é égua. Não tem uma sexta básica, né? Do lado, uma sexta básica, né? Uma sexta de café da manhã, menina. Dia das mães, olha já. Aí quando eu fui ver, você é a nossa mãe, dos uma velha e o Matheus... E o Matheus é o pai. Aí foi que eu fui entender. Aí eu fiquei muito feliz, não tá aí, não paro. Aí teve outro dia, agora que eu encontrei uma foto minha, alguma no Instagram, assim, tipo, no clube. Aí eu falei, nossa, como a nossa mãe é linda. Aí eu falei, nossa mãe? Olha já, eu fui lá ver sobre isso. Aí foi aí que eu fui entender, achei muito legal. Muito lindo. É, quando eu tava vindo, eu falei, ah, eu vou encontrar com os pais de vocês, vocês querem mandar alguém um recado? E tinha vários recados aqui. Tinha mil recados, menina. E a Isabelle, ela é mãe da Jackson, do Apolo e do Chupim. E do Chupim, né? Do fofinho e da... Lembrando que o Matheus me prometeu uma égua de presente. A gente prometeu uma égua já, do nada. Não, mas a égua já tá dada, já só tu vai ver qual foi. Qual foi seu nome pra ela, Isabelle? O nome da égua. Olha, eu posso colocar o nome dela? De petiça? Pode. Égua, mas... Não... Petiça. Eu quero dez éguas agora. Pronto. Ele prometeu, eu quero... Vai me dar, que eu sei que ele ficou. Viu? Aí, ó. Se Deus quiser, vai me tirar também, por favor. Ó, eles falaram aqui, Matheus. Diz pra eles que a gente ama ser filhos de pais casados. Beijo, pessoal. Muito obrigado. Eu vou desligar aqui também. A gente tá muito feliz de estar vivendo tudo isso. nem parece verdade tudo que a gente tá vivendo. Mas a gente é muito grato por todos os presentes, todas as mensagens, por todo o carinho, por nos defender em muitos momentos. Muito. É. Matheus do céu. Mas é um prazer enorme. Um beijo. E siga acompanhando. A gente tá muito feliz. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.